E aí galera, beleza? Eu sou o Flávio Rangel e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos começar a fazer o piso da casa, né? Começar e terminar com o piso dele, né? Termina ou não termina, tá vendo? Termina ou não, desde o piso dele também que nós termina, então vamos... O piso dele já tá fazendo massa aqui, o homem é potência. Antes do dia clareado direito, o homem já tava aqui na casa, já batendo na porta e já pra trabalhar. Ó, gosto de ver assim, gosto de ver assim. Hoje ele se enfada. Enfada com a boca, agora fica duro. Vamos ver. Aqui ele se afaste que esteja pouco, não. Será? Então o homem é potência mesmo. Aqui tá meio escuro, mas daqui a pouco clareia. Então bora que bora. Já tamo começando aqui, os meninos tão peneirando a areia. Mas é bonitinho, meu sogro. Hoje ele acordou com fome, tá triste, mas... Aqui a pouco meu sogro leva ele pra comer na cozinha. Não, ele vai comer na cozinha. Eu vou comer aqui. Oi, que tal? Não é fraco não, homem. Tão fazendo logo duas marceiras de uma vez, que hoje vai ser puxado. Hoje o servente se enfada, hoje. Né? Potência. Hoje é, né? Às 17h nós já tamo aqui peneirando a areia. Aqui! Deixa de brincadeira, rapaz. Começamos a fazer o piso do quarto. O servente já tirou as mexas ali, é? Ele tá puxando o piso ali. Eu tô botando a massa aqui pra ele. E o servente tá ali fora, ali. Pegado. Já tá de boca aberta. O bicho já tá de boca aberta aí, é? Hoje ele não dá... Hoje ele não dá uma risada pra ninguém, não. Ah, meu amigo. Coitado, sei não. A gente trabalha porque gosta. A gente trabalha porque gosta. Daqui a pouco... Ele tá aí já deitado em cima da massa. Ele me der um café reforçado no bicho. Que? É direito pra casa. Quer café reforçado, né? E aqui, meu filho, né? Não é pra dar uma aburrida, não. E o bicho tá achando que hoje tá fazendo muito calor, é? Acostumado no molinho, quando pega no pesado, fica assim. O pd. deu pra fazer a massa. Ele tá arrombado comigo hoje. Ele já comeu com água comigo. Já fiz a massa, ele já terminei, já comecei a fazer outra. É isso aí, é isso aí. Lando de segunda. Bota pra atorar. É de que a coragem tá mais. É. Ele tá pegado comigo, pelo menos. Ele vai estar arrombado comigo hoje. Foi ele aí, leva a massa pro homem. O homem não pode parar, não. O homem não pode parar, não. Eita, o bichão chega se enfadou, olha. Beba água não, boneco. Vê quando é que ele vai beber aí. Eu não vou dar mais água, não. O bicho hoje tá pegando pressão, viu? Ele não esmaguece. Olha aí. Ele não tá pegando o bolinho. Também é água toda hora, toda vez que vem com carrinho aqui, bebe água. Estamos aqui com a participação especial do outro gênero de seu Kiki. O corujinha. O homem que não mente. É, é só falar a verdade. Aquele é o mais bonito. Eu não sei o que eu sou. A verdade. Fizemos já a metade do piso. Agora vamos dar uma parada pra nós comer. Hoje eu vou almoçar na casa do meu sogro, na casa da minha sogra. Coisa do é quando chega, quando chega a hora de comer, quando eu vou pras casas. Vamos lá, vamos almoçar. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse tanto, né, meu sogro? Tá. É verdade. Nesse tanto. Vamos lá. É verdade. Vamos parar muito não, senão o cimento, a massa seca. Estamos aqui, galera. Na casa do meu sogro, na casa da minha sogra. Almoçando, né? Olha, eu botei pouco, porque na casa dos outros eu como pouco. Não como demais não, pra não fazer vergonha, né? Mas minha sogra... Não pode fazer vergonha. É. Estamos aqui devagarinho. Uma comida gostosa, pra verdade. Quer dar os parabéns à minha sogra. Comida de primeira qualidade. Viu o lado do corujinho ali, calado, que é vergonhoso, né? Kiki tá enfiado, né? Olha a emoção aí. Come no balançar os ureiros, não, hein? Na verdade. Aí botei uma bananinha aqui, né? Pra comida ficar mais que especial, então aqui devagarinho. Aí, Gil, a nossa rata manhã é ajeitando devagar. Não é que de ajeitando, né? Todo dia eu como aqui, quando tô trabalhando na minha casa aqui, ó. Aí eu deixei pra cima já agora. E eu como de vez em quando, né, com isso? É. Então aqui, de vez em quando. Por mais que eu. Eu já tenho que comer perto do marido ali, é. Aí eu preferi sentar bem perto do meu sogro, né? Que sabe, né? Que eu gosto muito dele, né? É, rapaz, aqui é cego, rapaz. Vocês ficam dando risada. Né, né, moço? Eu gosto de ser, ó. Eu gosto de ser, ó. Eu tô pensando que eu tô brincando. Você tá com brincadeira. Né? É, minha cunhada tá filmando aí, nossa moço. Cadê o cabaú, cara? Cadê o cabaú, cara? É. Estamos terminando de fazer o piso, graças a Deus. Falta só mais ou menos um carrinho. O amigo foi fazer ali. Pra nós finalizar. Estamos aqui jogando duro. Mas foi, foi correria hoje, graças a Deus. Foi correria. Meu sogro já tá enfadado, coitado. Tô até com dó dele. Tô aqui aí. Enfadou, meu sogro? Um pouquinho. É. Daqui a pouco descanso, entendeu, né? Daqui a pouco entrou numa fogo aí. É. Olha aí, com garfizento. Pode ser esse pouco bem. Nesse tanto, hein? Nesse tanto, mas passa por cima. Né? Com certeza. Ficou bom, tá ficando bom. 11 metros de piso? 11 metros. Estamos aqui, finalizando o piso. Gostou do dia de hoje? Gostei. A molezinha que vocês pegam. Eu já tô sentado aqui. Que eu tô só o piso. E eu tomo massa. E ele piso quieto, meu vizinho. Ainda aí? Eu tomo massa nele. Amanhã agora eu venho passar a nata. Finalizar o piso aí. O pedreiro agora vai relaxar amanhã. Quer fazer as unhas. Vai pra pra lá de derrubadinho. Piso quieto. Piso quieto. Vai dar vaselita de piquinho. Olha. Uma banha pra lá. Não pôs de piquinho mesmo. Não pôs de piquinho. Que tá, Dói? Tem futuro. Esse gênero da senhora não gira muito bem não, né? Tomou remeitoso não. Tomou não, tomou não. Tomou remeitoso? Nem tomo. Ele tem que dar também no bolso. É. O piso aí é todo feitinho já. Tô fazendo a nata aqui que é pra passar a nata no piso. Vou que eu termino, que vem Deus. E o piso aí como ficou, ó. O quarto. Aqui a garagem. Um bequinho ali. Passar logo aqui no quarto. Olha. Passando com o outro que é melhor. Tá, tá. Maravilhão no outro. Ponto, galera. Acabei de passar aqui a nata na casa. Eu vou passar só. Fiz um balde de nata que é pra passar no trigo. Até eu sair lá na porta da frente, né? Aí vai ficar do jeito. Agora, o próximo passo agora é trabalhar pra colocar os dois portões lá da frente. Né? E depois ver o que dá pra fazer. Tá certo? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Beleza? Galera que quiser também me siga no Instagram. O link tá na descrição do vídeo. E fique saído no primeiro comentário. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.